É o pânico dos flux Prepare seus ouvidos Quero ver brecar o homem, porra Quero ver brecar o Silveira dentro da fave O nosso ritmo é esse aqui Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada Pânico dos flux Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Toma se a tada, jatada na safada Toma se a tada, jatada na boca Mas se ad bullpen... Quero vibrar o homem porra Quero vibrar o seu vero dentro da faveira Quero vibrar o seu vero dentro da faveira Eu vou passar na bota da tua tia com o pico do oitavo Eu vou passar na bota da tua tia com o pico do oitavo O grupo é pro carmelho, pra gostar de bagunçar E se detalhe na favela, sempre até clarear Numa ponte, um esquilante, um ironia querendo dar Pânico nos fluxos, só manda ela um atualizado 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 Pânico nos fluxos, só manda ela um atualizado